No aquecimento as reservas, Alex sacando Ellen apareceu, lá na saída de rede Tássia, Alex veio da posição 6, Pri Suelen levanta, a bola tá rifada, colocadinha a bola, chega ali a Claudinha Natasha outra vez a Alex, boa defesa da Pri mais uma vez Suelen, bota no meio, Jaqueline aparece a bola Toca no bloqueio, é ponto, é ponto Pegou, pegou, Natasha tá falando Que belo exemplo, Natasha, Natasha é craque né Marquinhos? É craque por causa disso também né É, isso conta muito pra gente analisar um grande jogador Ou no caso uma grande jogadora, pra evitar Olha que primeiro lance maravilhoso dela Boa no pé Natasha, e boa de fair play Exatamente, bonita ainda foi a participação dela Pra dar uma cal...